E o dia de reis ontem não poderia ter acabado de maneira mais bonita. A chuva, ela deu uma trégua e à noite, centenas de pessoas saíram às ruas para acompanhar as últimas apresentações das companhias de reis aqui da região. Vamos ver como que foi. Antes de começar a apresentação, uma bênção para os fulhões. E olha que o diácono entende de espetáculo. Anselmo José é o diretor da Paixão de Cristo, que emociona o público há 15 anos na catedral. Geralmente os grupos de folia de reis, eles são grupos de pessoas religiosas, que participam de paróquias e igrejas na nossa diocese. Então é muito importante também para eles a presença da igreja neste momento, abençoando as apresentações, abençoando os caminhos que eles vão percorrer. Aliás, já percorreram esses caminhos. Possivelmente já foram também abençoados outras vezes. Mas e a igreja dizendo, olha, bonito trabalho, bonito serviço, vai e continua levando o nome de Jesus para todas as pessoas. Nós que caminhamos 12 dias, né, levando a todas as famílias a mensagem dos três reis santos, e hoje como dia de reis, não poderia deixar de fazer uma apresentação num local tão importante como esse e cantar para várias e várias comunidades e bairros da cidade. Dois grupos se apresentaram, unidos com fé e caminhando com os santos reis. Eles deixaram a praça da catedral ainda mais encantada, com muita música, devoção e palhaços. Os palhaços são os guardiões da bandeira, né? Porque a bandeira é a nossa guia. E como ela guia, ela tem que ter um guardião de cada lado. Então, por isso ela carrega os palhaços para a sua proteção. Para a alegria da criançada, o pessoal até jogava umas moedinhas. Isso aí é uma brincadeira que o povo faz para ele, para ver eles brincar. Cada um quer pegar a moeda primeiro, um rola por cima do outro, então o pessoal gosta das brincadeiras. Olha aí, parabéns para você que também é folião, participa de Folia de Santo Reis. Não pode deixar realmente a tradição acabar, não. Cidade grande igual Maringá, é bonito ver isso aí, manter a tradição. Nos pequenos municípios, nas pequenas cidades, tenho certeza que é muito forte a tradição da Folia de Santo Reis. Começa em dezembro e vai até o dia 6 de janeiro, no caso ontem. Parabéns a todos os envolvidos.